Sentir prazer em destruir o que é de todos é problema de saúde mental e caso de polícia. No último final de semana, moradores do centro de Tenente Portela se revoltaram com esse tipo de atitude. Pelo menos três placas de sinalização foram danificadas na Avenida Santa Rosa, em frente ao Hospital Santo Antônio, e duas árvores de Natal derrubadas na Avenida Redenção. Câmeras de vigilância flagraram a última ação, a qual não soubemos informar se foram cometidas pelas mesmas pessoas. Em razão destes acontecimentos aqui em Tenente Portela, o site Portela Online convidou a psicóloga Ana Carolina Garay para falar a respeito um pouco o que leva, Ana, aos jovens cometer esse tipo de delito. Bom, a gente começa falando de personalidade. A gente está falando de uma personalidade antissocial que não se importa com o bem alheio. Geralmente, essas pessoas que fazem esse tipo de atitude, de quebrar, de estragar, eles não possuem um sentimento chamado empatia, que é ao se colocar no lugar do outro. Então, na verdade, eles não sentem remorso ou culpa por terem estragado algo que alguém fez. Eles não se dão conta que alguém fez. Então, eles passam por uma brincadeira, por uma bobagem, por uma diversão, porque eles sentem muito prazer em fazer isso. E, na verdade, nesses adolescentes que a gente observa esse tipo de comportamento, eles já apresentaram na infância um transtorno de conduta. Já foi visível na escola alguma coisa, ou em casa, ou com animais, ou com amiguinhos, ou com os próprios brinquedos. Eles já têm um comportamento, vamos dizer assim, vamos usar a palavra, mais destrutivo do que o normal das crianças. Tem dois componentes básicos que influenciam. É o ambiente, primeiro o familiar, a relação pai e mãe, como é que foi criado, como é que é vista a violência naquela casa, ou naquela região onde ele mora. E outra coisa é a genética. Se algum tio, algum pai, algum parente já apresenta esse tipo de comportamento, precisa ser investigado. Quando chega a consultório, é difícil chegar a consultório particular, vai mais pra cá, ou órgãos públicos. É feita uma anamnese, uma triagem, e é feito um levantamento de por que se chegou a esse comportamento destrutivo, que a gente chama muito de vandalismo. Professores, geralmente, já reclamam, os pais já reclamam, já passou por conselho tutelar. É aquela criança que tem o prazer em descumprir as regras, tanto na escola, como em casa, como nas brincadeiras, seja de let's. Ele não quer cumprir a regra da brincadeira de let's. É claro que é um comportamento oposicionista, que a gente fala. Não é um ou outro comportamento isolado. Ah, tá, o meu filho não quis brincar de let's, então ele tem personalidade antissocial. Não. São repetições de comportamentos que levam a esse diagnóstico. Pode evoluir ou não para esse diagnóstico também. Esses meninos que fizeram, vamos citar aqui por tela, pode ter sido simplesmente uma brincadeira, que um fez e o outro achou bonito, porque eles estão na fase do grupo, e porque o grupo faz, então, beleza, posso fazer também. De que forma a psicologia trata essa questão? Como ajudar essas pessoas a superar isso? O que a psicologia, como que a psicologia intervém? Já nas escolas, tem psicólogos, os próprios professores, não precisa só esperar pelos psicólogos, os próprios pais, quando observam que a criança é muito teimosa, que já passou da fase da birra, ali por dois ou três anos e continua teimando e fazendo a coisa errada e achando bom fazer a coisa errada, já deve intervir e orientar pelo certo. Como? Ah, tem pais que pegam e surram. Não sou 100% contra a palmada, mas tem que conversar, tem que explicar. Porque ele tem que saber que está fazendo errado para depois haver uma punição. Essa punição pode ser desde consertar o que ele estragou, repor o que ele quebrou, ou simplesmente uma educação em que você vai ser bem claro e dizer eu não permito mais que você faça isso. Você não pode mais fazer isso. A criança tem que saber que não pode fazer, o adolescente tem que saber que ele não pode fazer. E que não é uma brincadeira. Isso é crime. E se é crime, é caso de polícia. De acordo com o delegado de Tenente Portela, Roberto Aldino, destruir o patrimônio alheio é crime previsto em lei e a pena vai de um a seis meses. Em caso de dano ao patrimônio público, a pena aumenta e vai de seis a três anos. O delegado esclarece que se o menor de idade estiver envolvido, um procedimento é instaurado para apuração do ato infracional. Obrigado. 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 Obrigado.